Tais duvidar? Tu é meu musica Olha quem ta vi Olha quem ta vi Se eu manda sabalao, basta aqui sabalao Canastrao, basta aqui canastrao Rebolao, basta aqui rebolao, basta aqui rebolao Até porque? Quando eu nastra me muçou nastra Sabala me muçou sabala Quando eu peito me muçou peito me muçou peito Quando eu rebola mano me rebola Quando eu rebola mano me rebola Quando eu rebola bola me rebola Adiós on BD! Ai 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 Tá vivo nunca. Tá vivo nunca. Eduani... Pequeno loco. Só manda essa bala, vuelta aqui a bala. Canastro, vuelta aqui a canastra, Rebolava esta aqui, rebola, Resta aqui, rebola até porque... Quando o nastra me mostrou o nastra, Sabalene me mostrou sabala, Quando o peito me mostrou o peito, Me mostrou o peito, me mostrou o peito, Quando o rebola mano me rebola, Quando o rebola mano me rebola, Quando o rebola bola me rebola, Me rebola, eis Sheet Quando eu nastra me muço ao Nastra Za balai me muço zabala Quando eu peito me muço ao peito Me muço ao peito e me muço ao peito Quando rebola, mano, me rebola Quando rebola, mano, me rebola Quando rebola, bola, me rebola, bola, me rebola Ixi Premium Music Coisa doce